Música nova, prega, a lá velhão Bate o bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A abeduda tem bumbum na água, chacoalha a bunda, balança Bate o bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A abeduda tem bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A abeduda eu tô no litoral e não quero saber de nada, é só amar você Essa família complicada, vem cá meu bebê, tu vai ser minha namorada Eu quero você com essa abedada abençoada R.D. Carnaval, ano novo, vida nova, bate o bumbum na água, chacoalha a bunda Música nova, prega, a lá velhão Bate o bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A abeduda tem bumbum na água, chacoalha a bunda, balança Bate o bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A abeduda tem bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A abeduda eu tô no litoral e não quero saber de nada, é só amar você Essa família complicada, vem cá meu bebê, tu vai ser minha namorada Eu quero você com essa abedada abençoada R.D. Carnaval, ano novo, vida nova, bate o bumbum na água, chacoalha a bunda Música nova, prega, a lá velhão Bate o bumbum na água, chacoalha a bunda, balança Bate o bumbum na água, chacoalha a bunda, balança Bate o bumbum na água, chacoalha a bunda, balança